Fala seus arrombado lindo, tudo beleza, tudo de boa, só alegria, olha ali ó, o que que eu tenho? Vamos fazer as balacas lá, ainda porém nós vamos matar o Nitão, olha só, ah claro, não podia esquecer de falar, mais importante, agora eu tô com um microfone lindo, maravilhoso, seu e aí da minha namorada, só tenho a agradecer cara, melhor presente que eu já ganhei na vida, depois do Super Nintendo né, não, mas ó, na verdade cada um tem um valor aí em época diferente né, entendam, eu era uma criança de 6 anos, não, tô brincando, tô brincando, melhor presente que eu já ganhei aí velho, na moralzinha, Tá, ô Bador, eu queria, esse vídeo aqui, eu vou fazer coisas que eu não fiz, eu não mostrei em vídeo, mas que eu já fiz, e algumas coisas que eu fiz no outro não fiz aqui, aqui, ah, aqui amigos, localizei, então, 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 que ótimo, vim aqui pra isso, atrás do Butcher tem o buraco, no caso ele tá morto, então não tem Butcher, mas atrás onde fica o Butcher tem o buraco, só esse que eu gostaria de pegar mesmo, só um Spider Shield, é bom tá, mas assim, como a gente tá jogando de bem, a gente já começa com o Spider Shield, então realmente não faz diferença, mas, a outra coisa que eu quero fazer é, é, na catacumba, na catacumba eu esqueci de pegar um milagre, eu acho, vou descobrir que também não sei, ah, que saudade do meu Baldur's Shield, hein? É, é, pra não perder o costume, né, assim, ó, cara, vou, fazer uma esquina mais, mais pesada, ah, não vou sofrer porque eu não preciso, saudade dessa Mace, hein? Cadê minha fogueira? É aqui? Achei que era, não é? Cara, eu acho que não dá pra cair direto, então não vamos fazer merda, se não precisa, né? Pronto, eu vou desbagaçar o Leroy. Nossa, bonito! Bom, olha como é engraçado as coisas, né, cara, eu tava com o Baldur, eu dropei um Baldur's Shield aqui, ó, já desabilitou ali, ó, tô sendo invadido. Eu dropei um Baldur's Shield nesse daqui, e no outro eu dropei uma Giant Serpent Sword, Man Giant Serpent, como é que é? Man Serpent Sword, alguma coisa assim, Giant Sword, é. Essa aí, essa ali que cai das cobras lá, de Saints Fortress. Ó, sem vergonha. Será que ele vai lá na primeira? Não, mas na segunda vai. Grinch. Ah, assim, eu não mostrei uma parte aqui também, né, olha, meio que me lembrei. Mostrei pra vocês, aqui, eu não desci aqui, ó, que tem o Large Vilember. Dá pra lourar os esqueletinhos, eles não te acertam aqui, e se tiver bastante dano, dá pra matar na quieta. Eu queria que viesse mais um, cara, não tá vindo. Lá. Tem dois ou tem um? Tem dois, tá. Acho que não vai rolar. Tem muito dano, sem vergonha. Caralho. Ah, velho, tem muito esqueleto. Ah, isso que é bosta, velho. Ah, não foi o que eu planejei de novo, cara. Mas olha aqui, filha da puta. Mas, ai, se não, arrombado, caralho. Ah, velho, meu Deus do céu. Ah, velho, meu Deus do céu. Ah, velho, meu Deus do céu. E agora já não adianta mais, já não tem mais o meu split, não tem mais o meu loot. Tá, foda-se, o que eu queria mostrar é isso aqui pra vocês, ó. Aqui tem o Lara de Vinehambor. A melhor maneira de tu vir aqui é correndo e rolando, ó. Não faz que nem eu, não tem nada de bom aqui além disso. Aqui, ó. Tá bom. Dá pra deixar meio isso aqui ou pesa? Acho que não, né? Acho que dá. Aí, ó. Não tem que subir, né? Não tem muita alternativa. Vou fazer o Covenant do... Nito. Gravelord Servant. Ô, filha da puta. Aqui. Eu tô com a EFDF pra caralho. Vamo lá pegar as bagaços. Vamo lá pegar as bagaços. Então, cá estamos. Aqui só tem uma... Só tem uma... Vai que é isso aqui, mano? Meu Deus. Meu Deus. Ah, vamo lá. Eu vou pegar... As paradinhas. Não sei se eu tinha feito nesse save aqui, acho. Ah, tá aí, ó. Onze, então. Falei dez. Foi mal. Onze. Outra besteira que eu tinha falado pra vocês, né? Era sobre o Patches. Ele não... Ele não tem como me vender os... Os olhos lá. Os olhos da morte. Porque eu... Ele só vai pra cidade depois que tu mata o Nito. E eu não tenho como matar o Nito antes, né? Porque senão eu perco acesso a esse Covenant. Então... Só consegui fazer agora. O lore é como se tu... No momento que tu tem olhos da morte, tu consegue enxergar... A lei da vida. E tu consegue acessar aqui... Não, mentira. Eu inventei agora. Aqui, ó. Eu acho. Nem tenho certeza. Peguei, meus amigos. Agora eu posso abandonar 100% as Catacuba. Errou! Errou feio! Errou feio! Errou rude! Vamos enfrentar o... O Nito? Pode ser? Pode, pode ser. Fica um barulho de motor aqui no meu microfone, né? Faleceu! Que péssimo! Eu vou cair! Eu vou cair! Eu vou cair bem! O arrombado que falou que botar a bosta do escudo de Divine resolvia... Que mentira, velho! Se, mamãe... No céu tem pão... E morreu. Eu vou... Eu vou cair... Eu vou... Eu vou cair... Aí eu morri Cara, eu sou um merda mesmo Eu sou um merda, eu sou um merda 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 Eu sou um merda